Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui com o desafio do lixo ao luxo da Tia Ju e Amigos. As regras estão na descrição, então se você quiser participar ou acompanhar vai lá ler. E não se esquece de se inscrever, deixar seu like, fazer um comentário aí legal pra gente. É sempre muito legal ver o comentário de vocês aí. Então vamos lá, né? Vamos que vamos. Primeira coisa que eu vou fazer é dar 50 simolhos pra ela, que a Tia Ju deu, no último vídeo dela ela deu um vale pra gente. Então, ó, estou aqui me dando 50 simolhos. Obrigada Tia Ju, ó. Ajuda muito. E outra coisa, ela lançou um desafio da gente passar um dia inteiro em outro mundo que algum dos nossos amigos estejam participando. Então, eu não vou nem poder fazer nada aqui hoje. Eu vou direto pro outro mundo gravar isso. Então vamos começar aqui, sem mais delongas. Vou botar meu timer aqui pra tocar. Pra iniciar, tem um ônibus, um caminhão parado, fazendo um bom barulho aqui na rua. Tá ótimo. Obrigada, querido. Mas antes eu queria fazer uma coisa, gente. Eu queria mudar a roupa dela. Eu sei que eu vou perder tempo com isso, mas eu queria... Vou trocar a roupa dela aqui no cais rapidinho, gente, porque eu cansei dessa roupa que ela tá. Vai ser muito rápido. Eu vou, na verdade, eu não vou dar outra roupa. Na verdade, eu vou acrescentar aqui, ó. É, vou trocar essa roupa aqui, entendeu? Olha que maneiro. Eu baixei uns CPs novos, óbvio, né, gente? Eu sou dessas. Ai, não tá perdendo o tempo. Ó, vou botar essa jaqueta. E vou trocar a calça aqui. Ah, boa. Ó, boa. Ah, gostei. E vou tirar esse boné dela aqui nesse look aqui. Pronto. E vou acrescentar um de verão. Porque também nessa roupinha já não consigo mais olhar pra cara dela. Eu vou botar uma... Um short. Ai, meu Deus. Rápido, rápido. Peraí, gente. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, essa. Nossa. Olha isso, gente. Ela tá muito malhada, cara. Jesus Maria José. Não. Tá demais, hein, gente? Ah, essa blusa é maneiro aqui, ó. Peraí. A pessoa fica, né? Fala que é rápido e fica duas horas aqui. Vou botar essa aqui, ó. Rosinha. Essa roxa. Tá, e vou botar um short. Rápido, rápido, rápido. Cadê meu short personalizado? É aqui, ó. Gente, eu tô achando muito bizarra ela malhar desse jeito. Ah, mas tudo bem. Deixa. E vou botar uma sandália aqui, ó. Ó, essa aqui é bonitinha. Pronto. E vou trocar... Ah, eu troquei aqui, né, na verdade. Ah, deixa. Vai ficar. Vou acrescentar outro look aqui de inverno que daqui a pouco ela vai usar. É, vou botar esse aqui. Pronto. E vou botar uma calçadinha de cadeira. Ah, não. Essa, ó. Ficou maneiro. Tá, beleza, gente. Ok. Foi. Quanto tempo eu usei, gente, isso? Ah, eu usei quase cinco minutos. Mas tudo bem. Agora, eu vou dar o play. Vou deixar só ela terminar o que ela tava fazendo aqui. Vamos só ver se precisa. Ah, não tem nada pra ela coisar aqui. Vou mandar ela fazer um pips. E a gente vai pra outro mundo, tá? Viajar. Vamos lá. Viajar. Sozinha. Vai, Mariana. Vou acelerar aqui, gente. Pronto. Eu vou pra... Tem que ser o mundo que tem alguém, né? Eu até iria pra New Crash, mas... Não tem nada no meu New Crash aqui. Então, eu não vou... Vou pra Windenburg, gente. Vamos pra Windenburg. Vou pros penhascos aqui primeiro pra ver se tem alguma coisa pra gente pegar. Filha, por favor, vamos trocar essa roupa que eu tive esse trabalhão todo pra você usar a roupa igual, né? Tá, pronto. Vamos ver. O que que tem pra ela fazer aqui? Ela pode acender? Pode. Ah, tem uma matinha aqui pra ela poder usar. Cara, esses mundos novos não tem nada pra pessoa fazer, né? Tipo, catar. Nada, nada, nada. Ai, gente. Dá pra ela vasculhar lixo? Ah, raro. Vai, Mariana. Vai, escolha o... Ah, não. Ver não, olha lá. Ver não. E pelo que eu entendi, eu posso andar livremente, né? Pelo mundo que eu escolher. Então, eu vou passear por Windenburg aqui. Que aqui tá difícil. Ver planta, ver planta. Ai, caramba. Sabe o que eu vou... Aqui não tem nada. Eu vou mandar ela passar aqui, ó. Ah, não. Pra casa, não. Gente, tem nada em Windenburg. É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui, cavar. Vem cavar aqui, Mariana. Rápido. Ah, não dá aqui, gente. Eu vou mandar ela viajar para outro lugar. Viajar dentro de Windenburg. Acho que eu vou chamar alguém pra ir com ela. Vou chamar essa... Marina aqui. Eu acho que eu vou vir pra essa pracinha aqui. Aqui, quarto desse aqui. Pronto. Vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante. Porque tá difícil. Vai, filho. Foi. Vou botar ela pra conversar aqui com a moça. Ih, ela é idosa, gente? Conhecer... Ih, ela é idosa. Como é que tá o tempo? Fresco. Tá, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Gente, aqui é muito ruim, né? Nesse... Nessas cidades. Sinceramente. Tá, foi complicado. Vou mandar ela pra jogar em conjunto. Vou botar ela pra se divertir. E conversar. Enquanto isso, eu vou dando uma volta aqui, pra ver se ela... Tem mais alguma coisa. Que está sendo uma... Um fiasco, passeio nessas cidades. Vamos lá na Mariana, ver ela jogando xadrez. Acho que ela nunca jogou xadrez. Ela vai perder com louvor. Conversa aí com o moço. E outra coisa também que eu tô querendo fazer off é botar uns pretendentes pra ela. Vou botar ela pra pintar alguma coisa aqui. Ela nunca pintou, né? Vai ser um... Não vai ser o grande coisa, mas... Vou botar ela pra pintar aqui. Para de falar com todo mundo. Mas aonde que dá pra gente ir por aqui? Gente, essa cidade não tem nada pra catar, pra... Né? Tem só lugar... É bem bonita a cidade, mas... Né? Não tem muita coisa pra ela fazer aqui, não. Vou botar ela pra pintar ali. Vamos lá ver ela pintando. Vamos lá, Mari. Tá feliz, pelo menos. Ah, lá. Olha o bug que tá dando na pintura. Tá ótimo, gente. Vou tirar uma fotinha aqui. Outra. Vamos acelerar. Pra ela pintar aqui. Acho que eu escolhi muito mal essa cidade. Eu acabei... Eu não sei se eu continuei o raciocínio. Eu falei que eu quero botar uns sims aqui pra ela. Pretendente pra ela. Acabou, Mari? Entende aí, então. Nossa, eu achei bonitinho. Eu vou botar... Botar no... Colocar no inventário. E aí eu vou pra outra parte da cidade aqui com ela. Porque tá legal, não. Não vou levar a Mariana, não. Marina. Mariana é ela, né, gente? Gente. Os bugzinhos tão bacanas. Eu vou botar ela pra ir pra cá, ó. Eu vou em todas as partes desse mundo ver se alguma coisa vai... Dar certo. Talvez no labirinto aqui desse lugar tenha alguma coisa. Ai, ai, ai. Onde é o labirinto, gente? Ah, pra trás, tá. Será que tem alguma coisa pra ela fazer aqui? Opa! Ih, tem um fantasma aqui, ó. Ai, não dá pra pegar? Ah, aqui, ó. Pegar, não. Poxa. Poxa vida. Hoje tá sendo... Foi um erro. O que eu fiz hoje. E ela tá indo conversar com... Gente, não tem nada. Cacilda. Ela pode andar por aqui? Não. Não, gente. Não vai dar. Não vai dar. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar ela ir pra algum... É... Ó, eu vou pra esse... Pra casa aqui dos Vila Real. Mas eu não vou entrar na casa. Só vou ficar no terreno procurando coisas. Porque não tá dando, gente. Ai, dois minutos e eu não fiz absolutamente nada. Que tristeza, gente. Que tristeza. Esse episódio vai ser... Um horror. Gente, eu fico tentando mexer nessa câmera... The Sims 3, mas eu não consigo. Eu tenho problemas sérios. Ah, vou botar ela pra pescar aqui. Por quê, né? Não, já são... Aqui, ó. Oito da noite. Oito da noite, gente. Cadê ela? Vai, Mari. Vai pescar num lugar diferente. Opa, tem coisa pra cavar aqui. Não, Summer. Nosso tempo tá acabando e ela não fez nada. Vamos ver se ela pega um peixe, pelo menos. Bonito aqui, né, gente? Pelo menos o visual é bacana. Opa, ela pescou alguma coisa. Vamos mandar ela cavar. Pegou outro violino. Ah, gente, adoro. A poluição aqui do The Sims é uma beleza, né, gente? A poluição aqui tá danada. Opa, aqui. Cavar. Ok, estamos indo. Tá. Opa, tem uma pessoa aqui, ó. Cadê ela? Vai, Mari. Vai cavar aí. E... Cristal. Ela encontrou um cristal. Mais o que? Aqui, aqui, aqui. Mari cavar. E se a planta dá pra ver? Ah, até que aqui tá indo, hein, gente? Nos últimos minutos, ela conseguiu alguma coisa. Tá difícil, gente. Vê. Ó, tem outro lugar pra pescar aqui. Cavar. Aqui, vem Mari. Mari, Mari, Mari. Ana. Ah, acabou. Acabou o nosso tempo. E ela tá fedida. Tá fedida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. Vou parar o timer primeiro, pra não ficar fazendo barulho no fundo. Então é isso, gente. Vamos parar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Foi bem mais ou menos, né? Essa história de ficar... No mundo dos outros não é legal. É bom no nosso mundo. Mas estamos aqui, ó. Próximo episódio eu vou vender tudo que ela catou aqui, ó. E vamos ver quanto vai dar de dinheiro. Hoje eu esqueci de pro criar RAM. Hoje foi um viásco. Mas é isso, né? Faz parte. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. E confere lá o desafio dos outros amigos, que tá muito legal. Então tá, gente. É isso. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!